Vai pra 10, você começa a chorar e se revoltar, vai pra 15, e aí você fica mais putinho, 20, é assim, o basquete não tem dó, é massacre, chora mais, 30, então assim, é muito foda, então assim, ou você reage, ou você vai ser massacrado, e o basquete não tem dó, a única coisa que eu quero na quadra é ver você chorar. Por isso que é o esporte, a galera não sabe perder. Pronto. Perdi, cara. E perder é tão importante pra você saber todos os, onde perde, né? Cara. Pra ganhar, você tem que saber onde perde. Cara, galera, um pavor, cara, de perder, sabe? E lógico que ninguém quer perder. Lógico. Mas é isso, mas você entendeu? Vai acontecer, mano. Vai acontecer, cara. Sabe? Não tem como. Você não ganha tudo. E é isso que a gente passa pra galera lá. A única coisa que você controla é fazer o seu melhor. Então bota pra fuder, cara. O seu melhor não interessa o que que é. Detona, cara. É isso. Ah, você vai passar vergonha. Eu passei. É o que eu tenho pra oferecer. É isso, cara. É essa a minha mediocridade. Só que agora eu tenho uma... E assim, ó. E tudo com a repetição, né? Com o treino. Aí você vai melhorando. Vai melhorando. Aperfeiçoando. Melhorando. Então o que que é essa grandeza? Essas coisas que eu quero que a galera entenda como Stephen Curry. Que é um cara muito de referência. Porque a cara é pura do treino, cara. Sabe? Nascido. E é isso que eu falo da repetição. Da gente ter que lembrar isso todos os dias. O Stephen Curry já é o melhor chutador da história do planeta Terra. Certo? De três anos, pontuador. André, por favor. Quer um cafezinho? Você arruma um cafezinho daquele maravilhoso que você fez pra mim, por favor. Mas quem veio aqui também e falou a mesma coisa que você falou. Com açúcar. Que treinava que nem um filha da puta. Foi o Oscar. Não, todos. Não tem um atleta profissional que não vai ser assim. Se você não treinar, você tá fudido. Ele treinava, acabava de ficar sozinho na quadra. É isso. Você sabe que ele entrou na mente do meu filho, né? Você sabe que ele entrou na mente do meu filho. Pô, seu filho é sensacional. Meu filho tá treinando... Que referência. Ele tá treinando seis horas por... É completamente louco. Não, mas... Pô, que lindo, mano. Deixa ele falar comigo. Vou aumentar isso aí pra dez. Você vai ver. Sabe, é isso. Porque é o seguinte, cara. Você tá aqui. A minha história é essa. É de simplesmente... Eu sou o Nick, apaixonado por basquetebol. Dei de moleque. Que simplesmente dedicou a vida pra virar jogador. Mas só por amor, cara. Não era porque eu quero ser famoso. E eu quero ser milionário. Não, eu quero jogar lá na NBA com os milionários. Melhores, eu quero virar jogador de basquete. Quero jogar no profissional, de todo jeito. Então, assim, é essa dedicação. Então, vai usando... Sabe, a gente vai usando no podcast aqui hoje as referências do esporte pra sua vida, pra qualquer profissão, pra qualquer coisa. Você tá fazendo o seu melhor. Você é medíocre. No esporte, não adianta chorar. É. Você precisa treinar. Então, assim, a gente jogou agora. Eu tomei um pau. É, não adianta chorar. Amanhã, você perde de novo. E depois de amanhã, eu perco de novo. E como é que eu arrumo? Treinando. 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 Repetição. Treinando. E nós vamos... Físico. Derrota atrás de derrota. Atrás de derrota. Atrás de derrota. Atrás de derrota. Até que um dia fala... Opa, quase. Bateu no cago. Aí começa treinando, treinando, treinando. Aí o dia você vai e você ganha. Aí você ganha uma, duas, três, quatro. Aí quando você acha que você já tá no topo do mundo, você toma um pau e fica esperto de novo. Então, pega a referência do Stephen Curry pra qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida. Ele já é o melhor do planeta. E todo dia ele tem que arremessar. E muito. E o que ele jogou, né? Porque se não, desafina a viola. É isso aí. Então isso, a nossa questão de ser educado, a nossa questão de vibrar positivo, tem que ser relembrado todo santo dia e fazer tudo de novo. Porque se não, desafina. Sabe, então, pra tudo que a gente tá fazendo na vida, é onde entra essa parte que a galera fala. Da disciplina, da consistência. Você viu essa coisa da derrota, por exemplo? Obrigado, André. Você como um amante do basquete, você pega aí. O Curry tá jogando demais. Ele e o, e o doidinho lá, aquele doidinho dos cabelos arrepiados que mete assim, enterrada muito louca. Ela tá jogando muito também. O doidinho do... O doidinho dos cabelos arrepiados, eu gostei dessa definição. O doidão. Como é que é a cara dele? Um meio psicopata. Mas tem sonho desse tamanho? É, ele é psicopata. É meio psicopatão assim do Golden lá, psicopata. Ele faz o... Não, tem o Draymond Green, que é o... Não, não. O Andrew Wiggins, quem você tá falando? O Wiggins, o Wiggins, o Wiggins. O Wiggins tá demais. Então, eu acho que os dois tão jogando muito, assim. Os melhores hoje. Vão jogando muito. É, o Wiggins tá jogando muito. Mas o Golden tá provando do próprio veneno, porque contra o Dallas, em relação ao que você falou da repetição, eles faziam umas dobras no Don't It. Sim. E eles tão fazendo exatamente isso no Curry. Tem dois caras do nada, né? Ele tira a bola da mão dele de todo jeito. Não, mas ontem, se você ver o detalhe que você fala do treino, o cara perdeu no outro jogo. Ele falou, bicho, o Curry tá sozinho. Vamos passar na dele. Vai meter bola. É isso. Não, tá dobrando toda hora. Olha, e o cara tá jogando... Ontem ele errou. É isso. Foi no final ali que o cara começou a dar bote dobrado nele. Então, e eu... E aí, espanou. É lindo. E assim, ó. É um detalhe, mano. Você viu? É, e assim, ó. Perdeu o jogo que nem... Continua, cara. Continua. Pô, a gente vai fazer os ajustes e vamos acertar a casa. Então, você vê que o esporte, ele traz todas essas referências pra sua vida. Então, você põe, sabe? A criança desde cedo, sabe? Desde cedo no esporte, ela criada no esporte, ela começa a entender. Não adianta chorar. Sua situação não vai mudar pelo choro. E não precisa ser basquete, né, irmão? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe? Porque se você quer ganhar, você vai ter que treinar. Se você quer continuar ganhando, você vai ter que treinar. Não tem opção. Mas o choro não é bom? Não, é lindo. Ô, se é lindo. Faz você crescer muito. O choro é a materialização da dor, né? Doeu. É lindo. Então, e aí o que você faz com esse choro? Aí você vai... É esse que é o segredo. É a inversão de forro. Carregar a bateria. E o que eu amo do basquete é o seguinte. Então, assim, a coisa tá ruim. Começamos o jogo perdendo cinco pontos. Aí você tá lá. E o juiz começa, tá dando, o juiz tá vacilando, tá dando os lances, tudo para o time. Vai pra dez. Você começa a chorar e se revoltar. Vai pra quinze. E aí você fica mais putinho. Vai pra vinte. É assim, o basquete não tem dó. É massacre. Chora mais. Trinta. Então, assim, é muito foda. Então, assim, ou você reage, ou você vai ser massacrado. E o basquete não tem dó. A única coisa que eu quero na quadra é ver você chorar. E o difícil é que é verdade. É a frieza dele. Então, assim, ó, você precisa lutar, você é ensinado a reagir inconscientemente. Ó, uma hora, e assim, não tem problema, cada um tem o seu tempo. Lógico, lógico. Mas uma hora você vai ter que reagir. Senão só piora. E aí, quando começa essa reação e você quer ir na força bruta e negócio, não adianta. Você precisa refinar. Vai colocando essas coisas. Se quiser ir na porrada, não vai. Não vai. E vai colocando essas coisas pra tua vida. Dentro de casa, relacionamento, sabe? Trabalho, amizade. Cara, tem que refinar. Eu preciso me organizar. E não adianta. Não é eu gritando do meu jeito, impondo. Bato na porta. Não, é conquista, cara. E a conquista vem com esse trampo, com essa dedicação. É isso que o esporte faz, cara. Sabe? Então, ele é tão crucial, tão crucial pra nossa população, cara, que a galera ainda não entendeu. Nós arrumamos a porra toda com o complexo esportivo, cara. Sim. Eu também arrumei a dúvida. Tudo. Porque assim, ó. A pessoa tá fazendo esse exercício, ó. Ela tá se movimentando. Atividade física é tudo. Hoje eu tô numa pegada monstra. Sabe? De tarde, ficar cada vez melhor. Porque eu não tô conseguindo. Eu não tô... Toda vez que eu começo a cuidar do corpo, eu travo. Me dá problema, é lesão. Dói. Eu não tô conseguindo. É, não tô... E aí, assim, mas... Então, qual que é a minha opção? Eu não posso parar, mano. Se eu parar, piora. 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 Entendeu? Então, vai vendo como tá tudo. Você pode até dar uma maneiradinha, mas não pode parar. Então, e aí eu falo, não, vamos, vamos. E assim, ó. E por eu começar esse processo, começaram a aparecer pessoas na minha vida. Esses anjos que vão falar, ô ninja, você já fez isso aqui. Você fez isso aqui. Porque eu tô procurando. Quem procura, acha. E você vai procurando pra começar a caminhar. Caminhar. Então, começou a aparecer as pessoas. Opa, eu conheço um fisioterapeuta espetacular. Vai me ajudar. Eu vou agora aqui na clínica. Alinhamento postural. Vou fazer isso aqui. E aí, tudo isso pra arrumar o corpo. Só que se é isso, você põe pra qualquer coisa. Pro seu trampo. Vou pra sua casa, pra tudo. Começam a aparecer as pessoas e as coisas que você começou a se mexer. Então, você põe um complexo esportivo lá, já tá a pessoa na atividade física. E isso é pra homem e mulher. Criança, jovem, adulto. Sabe, o sênior. Todo mundo. É pra todos, cara. Então, você começou ali a se mexer. Já tem atividade física. Você começou a cuidar da saúde. Ali, você aprende a educação. Porque o basquete, o esporte, ele é educação, cara. Ele não tá despregado. Ele é o complemento da educação. As coisas que acontecem dentro de uma quadra, de um campo, de um tatame, em qualquer lugar, não dá pra ser reproduzidas dentro de casa, cara. Sem chance. Não tem como. No videogame, no CS dá, cara. Ainda mais quando você tem um filhinho querendo ganhar. No CS dá. Oh, Cidá. Mas o que eu digo, esse intercâmbio, sabe, de raças, de classes sociais, ele acontece ali. E a beleza da parada, que é inconscientemente, tudo que eu tô falando aqui, são exemplos da minha vida, cara. Eu vivi isso. Ninguém me contou. E o negócio começou a florar agora. Falei, caralho, eu passei todas essas situações. Era isso. Falei, puta merda, cara. Vivi essa porra também. 40 anos depois que eu tô agora entendendo o que eu passei lá. Tá me ajudando muito, mano. E tá ajudando todo mundo que tá do lado de lá. E quem praticou esporte um pouco. Mesmo que foi só um pouco. Assim, começa a fazer esse resgate que tá do lado de lá. O cara falou, pô, cara, é. E aí você vê a pessoa se empoderando. Pô, eu joguei infanto juvenil e tal. Eu lutei aqui quando eu tinha até 13 anos. Ou eu joguei futebol até os 11. A pessoa começou a resgatar. Começa a ter orgulho, né, Diego? Começa a ter orgulho dessa parada. Verdade, né? Sabe? E aí, porra, mano, esse parte mexe comigo, mano. Eu acho assim, o que você tá falando é muito bonito. E aí, porra, mano.